Você tem se sentido abatido, cansado, está tendo dificuldade para lidar com esse momento em que estamos vivendo de quarentena, covid-19, desemprego e outras coisas? Na oração de hoje, nós vamos falar sobre este assunto. Eu sou o pastor Luiz, este é o canal Vida Abundante e seja bem-vindo à oração de hoje, renovando as suas forças. Isaías capítulo 40, versículo 31, diz assim, versículo 29, dá forças ao cansado e vigor aos fracos, versículo 30, até os jovens perdem as forças e se cansam, e os rapazes tropeçam de tão exaustos, mas os que confiam no Senhor, renovam suas forças, voam alto como águias, correm e não se cansam, caminham e não se desfalecem. Questões da vida nos trazem abatimento e cansaço. Um problema familiar, conflitos de relacionamentos, crises financeiras, doenças, doenças, nossas e de pessoas que amamos, problema do covid-19, quarentena, entre outras coisas, nos trazem cansaço e muitas vezes nos dominam e nos deixam a impressão de que não somos capazes de seguir adiante. É uma situação difícil. Todos nós estamos sujeitos a ela, em especial nesses dias que nós estamos vivendo. Mas nós acabamos de ler um texto da palavra de Deus, em que o profeta nos chama a atenção e nos mostra uma fonte inesgotável de energia. Assim, meu amigo, minha amiga, quando o seu celular está com a bateria bastante fraquinha e você precisa imediatamente colocá-lo em uma tomada de energia para você recarregar as baterias do celular, talvez você esteja se sentindo exatamente assim. Suas baterias estão arriadas. Parece que você não vai dar mais nenhum passo. A palavra de Deus traz um recadinho maravilhoso para você. Há uma fonte inesgotável de energia para que você renove as suas energias, para que você recarregue a sua bateria. Lá em Eclesiastes capítulo 1, versículo 8, o sábio diz, Tudo é tão cansativo e não há como descrever. Não importa quanto vemos e nunca ficamos satisfeitos. Nunca, não importa quanto ouvimos, nunca nos contentamos. Ah, Deus te convida neste dia. Deus te convida a trazer até Ele a sua bateria que está precisando recarregá-la. E sabe por que muitas vezes nós nos sentimos assim? Porque nós tentamos resolver as nossas coisas com as nossas próprias forças, com os nossos próprios recursos, mas eles se esgotam. Mateus 11, versículo 28, Jesus nos faz um convite precioso que corrobora isso aqui que Isaías está falando conosco. Jesus lá diz assim, Vinde a mim todos vós que estáis cansados, sobrecarregados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Pare de tentar resolver tudo sozinho. Pare de tentar resolver somente na força do seu braço, na força do seu intelecto. Vá a Deus. Descarregue sobre o Senhor todas essas questões. Renove a sua mente nele. Renove até mesmo o seu corpo físico no Senhor. Com Deus, tudo fica mais fácil. Ou menos difícil. Você está precisando fazer isso agora. Vá ao Senhor. Senhor, agora, agora, pare nesse momento que eu estou aqui falando com você. Nós vamos orar na sequência, e eu quero que você seja muito sincero diante de Deus. Fala, Deus está pesado o fardo. Mas agora eu peço, em nome de Jesus Senhor, eu quero colocar isso sobre Ti, meu Deus. E em Ti eu quero descansar e renovar as minhas energias. E as minhas atitudes serão outras. Ah, Senhor, eu preciso disso agora. Eu preciso desse renovo. Eu preciso, Senhor, desse recarregar de energias. Vamos orar? Vamos, vamos. Vamos colocar sobre o Senhor todo esse peso, todo esse fardo que está aí nas suas costas? Vamos. Vamos, repita comigo esta oração. Você vai repetir exatamente a oração que eu fizer. Digo assim, Senhor meu Deus, neste momento, eu ouvi a Tua palavra. E eu entendi que eu não consigo resolver com as minhas próprias energias, com os meus próprios recursos. porque eles são esgotáveis e eles vão sentir cansaço, vão se esgotar. É assim que eu me sinto agora. Mas, Senhor, eu entendi que eu posso transferir tudo isso a Deus que está pesando sobre mim agora. Eu posso colocar sobre o Senhor. Eu posso colocar aos pés da cruz. Eu posso entregar ao Senhor Jesus. E, Pai, assim sentir leveza na alma. E assim perceber o meu humor melhorando. E assim perceber as minhas energias renovando. Perceber, ó Deus, o meu emocional sendo transformado. Perceber o meu espiritual sofrendo uma transformação diante de Ti. Age agora, Senhor, no meu íntimo e me ajude com esse peso que eu acabei de entregar em Tuas mãos. E aí eu vou deixar. Em Ti eu vou confiar. Pois o Senhor é fiel. E assim, toda ansiedade, todo fardo, todo cansaço, toda opressão, todo aquele emaranhado de coisas aqui da minha cabeça, estão agora sendo depositadas em Ti, Senhor. E eu estou livre para continuar a minha vida, aguardando das Tuas mãos a resposta. Pois o Senhor está comigo. Em nome de Jesus. Amém! Eu creio nessa oração. Pai querido, que essa pessoa realmente possa, meu Deus, usufruir deste recurso precioso, maravilhoso, ó Deus, que é contar contigo para as nossas energias do dia a dia. Em nome de Jesus. Amém! Amém! Deus te abençoe. Lembre de um amigo querido agora. Compartilhe com ele. Escreva aqui embaixo, no nosso comentário aqui do vídeo. Diga aí, eu creio, eu vencerei. Diga aí alguma coisa de gratidão a Deus, pois Ele tirou o fardo das suas costas. Você está leve agora. Vá viver o seu dia na paz do Senhor Jesus. E lembre de se inscrever aqui no canal, se você ainda não é inscrito. E o joinha, já deu joinha? Ó, do lado esquerdo aqui, joinha, joinha. Deus te abençoe. Fique na paz. O que é 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 o que é. Fique na paz. O que é isso?